Tenho mais vezes vontade de ser novamente um menino Na hora do meu desespero gritar por você Que me dê, me abraça e me leve de volta pra casa Que me envolve uma história bonita e faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizer um sorrinho A poder do seu tempo, você ainda é um menino Apesar a distância e o tempo eu não posso esquecer O lindo faz ver e eu preciso escutar de você Oh Lery Laura, venha pra casa Lery Laura, me contem uma história Lery Laura, me faça dormir Lery Laura Oh, Leni Laura, venha para casa, Leni Laura Encontre uma história, Leni Laura Que faça o domínio, Leni Laura Leni Laura Tem que aos filhos de bombar Fala lá em Canária Oh, Leni Laura, venha para casa, Leni Laura Encontre uma história, Leni Laura Que faça o domínio, Leni Laura Oh, Leni Laura, venha para casa, Leni Laura Encontre uma história, Leni Laura Que faça o domínio, Leni Laura Oh, Leni Laura Oh, Leni Laura Oh, Leni Laura Oh, Leni Laura